Para a torcida, o Flamengo fez um primeiro tempo muito ruim, no segundo tempo mesmo com grande parte, com jogador a mais, não conseguiu agredir muito o Bragantino, chegou agora a pressionar no finalzinho, o que dizer mais uma vez para a torcida do Flamengo depois de uma atuação muito abaixo do que é esperado? Eu acho que é sempre bem difícil a gente dar desculpas, infelizmente não foi uma grande noite onde a gente não conseguiu criar oportunidades, foi um jogo com poucas oportunidades, infelizmente tomamos um gol numa bobeira, onde fez com que a equipe do Bragantino jogasse a frente do placar e isso favoreceu muito para eles, infelizmente não conseguimos criar as oportunidades para que a gente pudesse empatar e virar o jogo A única forma é continuar trabalhando, é forte, lamber as feridas, sábado já tem um outro jogo extremamente difícil fora de casa, precisamos da vitória para que a gente possa se reencontrar, esse é um momento difícil onde a gente precisa se unir cada vez mais para que a gente possa sair dessa situação E agora na reta final do jogo, o Gustavo Henrique foi no finalzinho ali para a área, o Léo Pereira jogou vários minutos ali na área, o Bragantino bem fechado, mas isso demonstra também uma falta de até repertório criativo do Flamengo na parte ofensiva, mesmo jogando com um time bem recuado como estava o Bragantino Mas com tantos jogadores de qualidade, falta um pouco de repertório no lado ofensivo também? Claro que é sempre difícil jogar contra uma equipe onde coloca praticamente 10 jogadores atrás da linha da bola com o goleiro Eles estavam com o jogador a menos, isso dificulta bastante, o Mister me tirou ali para colocar o Gustavo, que é um jogador alto para ir para essa bola alçada na área Porque pelo chão estava muito difícil a gente chegar ao gol do Bragantino, infelizmente não deu certo, não conseguimos o empate, não conseguimos a vitória É o que eu disse, precisamos continuar trabalhando, sabemos do momento difícil, duas derrotas, não é o que a gente gostaria Mas a gente precisa sacudir a poeira, lamber as feridas, porque sábado já tem um grande jogo contra o Inter e a gente precisa da vitória urgente Uai, seu app de vídeos curtos